Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal pra ajudar hoje eu estou trazendo aqui pra vocês um box de um óculos que eu comprei na loja americana na verdade a loja americana intermediou a compra a loja realmente foi da óculos intermediada pela loja americana e é essa loja aqui vou botar o endereço dela aqui pronto, Rio de Janeiro eu nunca comprei nenhum óculos pela loja oclus.com.br e esse é o primeiro óculos que eu comprando o óculos que eu comprando é o modelo Ray-Ban deixa eu abrir aqui pronto aqui aqui está a nota fiscal lembrando que esse óculos esse encomenda aqui não veio pelo correio a transportadora foi outra e eu achei que até foi rápido foi eficiente a entrega sim apesar de não ter sido pelo correio as vezes o correio manda sim entrega bem rápido normalmente manda rápido mas as vezes demora vamos abrir aqui pronto aqui pessoal esse é a logomarca da da loja oclus.com.br não estou fazendo propaganda não estou ganhando nada para fazer isso estou fazendo demonstrando a minha experiência de compra nessa loja aqui óculos isso aqui lencinho da Carl Zeves essa marca aqui é bem conhecida agora deve ser lencinho um bobo aqui bom minha experiência até agora está sendo ótima com essa loja aqui não tenho nada do que reclamar aí pronto aqui veio aqui do shot que eu não sei o que é isso acho que esse é o manual do óculos e aqui realmente são os lencinhos umedecidos para limpar a lente da Zeves e aqui está o óculos pegando aqui eu já sinto que que se trata de um produto autêntico só vou ver mesmo quando eu testar a lente polarizada porque a lente polarizada não tem como falsificar vamos dar um zoom pronto só um vamos mostrar os detalhes da embalagem aqui veio o símbolo da Ray-Ban ela não vem lacrado eu gostaria que viesse lacrado e aqui está um selo aqui de informação do produto estão pronto é esse modelo aqui RB3522 polarizada tamanho único de 64 bom eu vou abrir aqui deixa de não sem denom eu vou abrir aqui aí pronto só vou dar aqui não tem mais nada pronto aqui vamos ver o óculos aqui a marca a logo marca da Ray-Ban parece ser autêntico mesmo não se trata de produto pirateado uma vez que essa loja aqui pessoal eu estava olhando no site ela é uma loja autorizada pela Ray-Ban do Brasil né então são mínimas as chances de que seja um produto falsificado realmente eu acho que é original vamos tirar logo aqui aqui um vencinho da Ray-Ban aqui deve ser certificado de produto genuíno vamos abrir aqui aqui certificação um vencinho bom vou deixar aqui por enquanto e aqui um vencinho vencinho de a gente pegando aqui já sei que é um produto de qualidade boa e aqui está estampado a logomarca da Ray-Ban também agora vamos abrir o óculos aqui só vou mostrar aqui rapidinho o botãozinho aqui também tem a logomarca da Ray-Ban é realmente original estou satisfeito com essa compra é esse modelo aqui que eu comprei só um foco aqui botando foco automático se consigo focalizar aqui pronto aí Ray-Ban P P de polarizado aqui tem aqui RB está impresso aqui na lente o lado de cá não mas o lado de cá está RB dá para ver aí dá para ver perfeitamente tem um selo aqui de Ray-Ban polarizado e pelo que eu estou vendo aqui está bem embalado as hastes vem protegido com dois plásticos e dá a impressão de que ninguém nunca mexeu nesse óculos não está sem nenhuma impressão digital deixa eu focalizar focalizar e focalizar pronto italiano polarizado algum detalhe aqui vou mostrar só aqui os detalhes eu gostei muito desse modelo eu não iria comprar óculos sem antes ter experimentado porque tem óculos que a gente gosta mas não cai bem na gente e esse aqui já havia experimentado no shopping até iria comprar na loja mas o vendedor não quis fazer o preço melhor acabei desistindo e para mim foi muito bom porque eu acabei de economizar 150 reais que lá iria pagar à vista 530 eu queria que ele dividisse em 3 vezes mas ele não dividiu e acabei comprando por 380 com frete na verdade é 340 40 reais o frete tudo deu 380 e foi muito bom aqui tem esse detalhe aqui em metal com a logo impresso aqui tá raibão aqui do outro lado também e estou satisfeito com a compra se você gostou do vídeo deixa um like aí se tiver alguma pergunta a respeito do óculos alguma dúvida que queira saber pode deixar no comentário que eu vou responder espero que tenha gostado do vídeo eu fiz esse vídeo aqui mais porque foram poucos os vídeos que eu vi de experiência de compra na loja óculos e aqui eu arrisquei gostei e sim voltaria a fazer compra nessa loja não estou ganhando nada para isso mas pelo atendimento pela entrega recomendo sim beleza se você tiver agora se for comprar óculos você tem que experimentar antes a não ser que você já conheça o modelo e aí sim vai ser uma compra segura você já conhece tudo bem agora quando a gente não conhece o modelo na imagem do site é até bonito mas se você colocar em você talvez não caia bem ok falou então até a próxima pessoal